Atenção, preste bem atenção, você está imune, escolha agora nove pessoas para usar uma pulseira vermelha, você só não pode escolher um líder. Eu vou pegar um cacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Estava esperando você. Mas se tinha alguém que merecia atender, era ele. Ele merecia atender esse ping-pong. Vai lá pessoal, mano. Esse é Big Brother, mano. Isso é Big Brother, Big Brother. Você está imune? Eu estou imune é. Aê Davi, parabéns. Você está imune. Parabéns. Ela merece imune. Eu não tenho mais a esperança de matemática. Parabéns. É isso aí. Agora ele abraça quem vota nele. É isso aí. Parabéns, amigo. Parabéns. Eu não lhe dei a pulseira. Porque acho que você, naquele momento, me chamou pra conversar, me deu um conselho. Foi uma pessoa bacana comigo, entendeu? Então, por isso, eu não lhe dei a pulseira. Mas, assim, você é das pessoas, mas você eu senti. Entendeu? Não te dei. Mas eu fiquei aqui, ó. Eu dei a mão. Os votos da casa só vão poder ir nas vermelhas. É isso? O que é? Falou? Sabe o que tá achando? Ou é outra dinâmica. Não, só pode votar em quem tá com a pulseira hoje. Mas não é só uma pessoa, vai ter outra dinâmica, gente. Ou vai ter uma segunda rotação, onde vota só nas vermelhas. Lembra que tem dinâmicas diferentes pra formar mais de duas pessoas? Ai, meu Deus. Vamos de paredão. Eu falei! É o jogo, gente. É o jogo. Ah, mas isso aí não é legal. Hã? Isso aí, né? Gritaria não é legal. Já deu a pulseira e não foi, né? Tete, três dias, três dias esperando. Três dias. Sempre faz isso. Abstrai, abstrai. Não, eu vou... É. Eu não aguento. Eu sempre faz isso, todo dia. Fica gritando na minha orelha, você vai apanhar. Eu não aguento. Para de falar isso, lembra. Não, é embora. Já deu a foda pra você, cara. Ó, amiga. Ele tem o jeito dele. Ele tem o jeito dele de gritar. Ô, tá gritando o louco, c******. É isso aí. Não adianta não, velho. É Deus, velho. Não adianta não, velho. Que boa, velho. É, velho. Tá bom. Que susto, irmão. Ó, que atividade. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, meu Deus. A fé é a última que morre. Mil cairão ao meu lado, dez mil a minha direita. Mas eu não serei atingido. Fala na minha cara, pai. Obrigado, senhor. Fala, fala na minha cara. E os meus inimigos verão a minha glória. Fala na minha cara, irmão. Obrigado, Deus. Sobe direta, não. Obrigado.